Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à palestra nomeada de topologia em variantes de singularidade de aplicações diferenciadas. A palestra será presidida pelo professor doutor Marcelo José Saia, graduado mestre e doutor em matemática pela USP São Carlos. Aposentado como professor titular do ICMC USP São Carlos e atualmente professor visitante na UFSCar. Tem experiência na área de matemática com ênfase em teoria das singularidades e teoria das catástrofes, atuando principalmente nos seguintes temas, singularidade de germes de aplicações diferenciáveis reais e complexos, topologia de discriminantes, invariantes topológicos e geométricos, suficiência de jatos, trivialidade e equissingularidade, topologia de aplicações definidas em variedades com singularidades, isoladas ou não, fecho integral de ideais e módulos, poliedras de Newton e conjuntos Newton não degenerados. Gostaria de dizer que a lista de presença será passada no chat e em caso de dúvidas, abriremos momento ao final da palestra. Eu passo agora a palavra ao palestrante e obrigado pela atenção e aproveito. Muito obrigado, Gabriel. É um prazer enorme para mim, como eu já falei, estar apresentando essa palestra para vocês. Eu queria de novo parabenizar vocês pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo com o grupo de graduação, com os alunos de graduação. Vocês sempre têm um potencial enorme de alunos sendo muito bem desenvolvidos por aí e vocês estão de parabéns, tá? Bom, eu vou começar a apresentação, tá? E... pronto. Agora nós já estamos com a apresentação. Tá? E o nome eu aumentei um pouquinho, mas é bem parecido com aquilo que estava no... no distract. Eu vou falar principalmente de invariantes, escrever geometria e topologia de singularidades de aplicações. poxa, parece muita pretensão, né? Querer falar sobre tudo isso numa palestra de uma hora, mas a gente faz o possível, tá? Uma coisa que eu ia comentar. Eu vou fazer essa palestra em português, tá bom? Mas o texto dela tá em inglês. Não tem problema, porque quem não tiver familiarizado com o texto em inglês, eu tô falando aqui e contando o que acontece, tá? Bom, primeiro um pouco de história, certo? Teoria de singularidades é extremamente nova, teoria da década de 50. Daqui a pouco vocês vão ver o que é considerada a primeira referência sobre teoria de singularidades. O primeiro artigo feito sobre isso, certo? Feito na década de 50. Eu vou citar nominalmente e mostrar a referência logo que chegar na hora, tá bom? Bom, o tema desse slide são os invariantes, tá? E esses invariantes são a principal motivação dessa palestra. Mas não são a única motivação. Nós vamos tentar fazer um... escrever um certo panorama a respeito de tudo que eu tenho feito e que tem sido feito na teoria de singularidades. É óbvio que de acordo com as minhas preferências, certo? Eu tenho... gasto um longo tempo trabalhando com invariantes numéricos, tá? Isso aqui é uma coisa que foi bem mais recente na teoria de singularidades. Quando eu tô falando nesse começo aqui, ó, no meio do século passado, não se tratava muito dos invariantes, apesar de que isso já era explícito, mas não era discutido e nem falado sobre esse tema, tá bom? Bom, o que são esses invariantes? Não pode ser diferente. Primeiro invariante que a gente conhece, entendeu? De singularidades e que é o mais popular de todos, é o famoso número de Milner. O número de Milner, por que ele é invariante? Porque se a gente pega uma família de funções, germes de função, função germes, germes de função é nada mais ou nada menos do que pegar uma função que sai de CN e chega em C, olha, eu tô trabalhando com os complexos, não é essa brincadeira, tá? Não vamos trabalhar com os complexos, com os reais aqui, mas pra calcular invariantes tem que ser os complexos, porque tem que ser o corpo algebricamente fechado, tá? Então, essa anotação, pra deixar bem claro, eu tô pegando uma vizinhança da origem aqui, certo? A origem do espaço CN chegando em C, então eu tô com funções saindo de uma vizinhança da origem, chegando em C. Nada além disso, estudo é local, estudo depende da série de potências em torno da origem. Então, é um estudo local, certo? Definições do número de Milner, essas definições não são as únicas, mas eu tô falando as três que eu acho mais significativas e mais importantes desse contexto, tá? Primeira delas, olha, eu tô primeiro fazendo a definição, depois dos exemplos, tá bom? O número de Milner é o número de pontos de morse que aparece numa deformação estável do germe, ó. Aqui já tem bastante coisa aparecendo na brincadeira, certo? Que é o que nós vamos fazer o tempo inteiro, tá bom? Nós vamos pegar uma função definida numa vizinhança da origem, tá? Nós vamos tentar achar uma função estável, um conjunto de funções estável, que são as deformações estáveis desse germe, tá? É óbvio que se eu tiver com um germe estável, ah, mas eu não dei a noção de estabilidade. Estabilidade é um cara que todo mundo perto dele tem a mesma característica dele, tá bom? Mas isso é o início da teoria, quem são os germes estáveis, tá? Tem a definição bem clara, mas eu não tô falando qual é essa definição, mas vocês vão ver nos exemplos como funciona, tá? Três formas de definir o número de milímetros diferentes. Uma definição puramente da teoria de singularidades, eu vou fazer um exemplo já já e vocês vão entender o que significa isso e como calcular. O exemplo é trivial, tá? Uma versão algébrica que é importantíssima, porque se a gente não tiver condições de calcular esses números de uma maneira algébrica, essa conta fica difícil de fazer. Mesmo calculando de uma maneira algébrica, nem sempre esse cálculo é simples de fazer, mas eu vou fazer umas pontinhas para vocês no próximo slide. E uma versão da topologia, tá? Que o número de Milner é o número de esferas de um buquê, tá? Esse buquê é o cara que a gente vai ver mais para frente, que significa um buquê de esferas, tá bom? Nós vamos ver vários exemplos em que aparece o buquê de esferas em diferentes situações. Olha, importantíssimo aqui, O número de Milner é definido para funções, certo? Não a vizinhança da origem, dá para calcular, tá? E ele é importantíssimo em várias situações. Primeira delas, por que a gente chama de invariante? Porque ele é um invariante topológico, não só topológico, mas analítico também, mas na nossa história o invariante topológico é importante. O invariante topológico em que sentido? Olha, é nesse caso aqui. Se nós temos uma família de generos de função, Ft, tá vendo Ft aqui, ó? Tudo bem? Isso é um conjunto de funções, certo? Que tem um número de Milner, bom, uma família contínua, né? O T está variando entre menos Y e Y aqui, perto da origem, tá bom? Então, essa família é topologicamente trivial. O que significa uma família ser topologicamente trivial? Significa que, para qualquer T que eu fixar, certo? Eu consigo um homeomorfismo, de tal forma que o Ft se escreve como a composta F0, composta como Ht, tá bom? Vou fazer um certo abuso aqui e vou pegar a minha página em branco aqui, tá bom? Para fazer um diagrama, ou desculpa, só um segundo que eu já recupero a minha caneta. Eu estou com a F0 aqui. Aqui eu estou saindo, eu vou fazer dos reais, tá bom? Saindo da origem, chegando na origem, então eu estou levando 0 no 0. Eu estou com a Ft aqui, tá bom? Aqui é um Rn também, as duas estão saindo de Rn, chegando na reta, então eu vou construir uma Ht aqui para um T fixo, todos. Certo? De tal forma que esse diagrama comuta, esse diagrama como está, foi o que eu escrevi lá, Ft é F0 composto com Ht. Tá? Em variante topológico, o que significa em variante topológico? Esse Ht aqui é um homeomorfismo. Tudo bem? Desculpa a minha letra, mas na lousa não ia ficar muito melhor, não. Tá bom? Bom, voltando para a palestra, opa, perdi, desculpa, eu estou, voltei. Então, o número de Núnor, ele é um invariante, porque se eu tenho famílias equivalentes, de acordo com essa equivalência aqui, por uma composição do Rm, por um homeomorfismo, ele é um invariante topológico. Se fosse por um difiomorfismo, é um invariante analítico. Tá bom? No caso, o número de Núnor é um invariante nos dois sentidos. Ele é mais interessante no invariante topológico. Tá bom? O número de Núnor é o primeiro exemplo que tem que aparecer se a gente está tratando de invariantes na teoria de singularidades. Certo? Ele é clássico e é a grande motivação para muitos trabalhos de pesquisa por aí. Tá bom? Agora, vem os exemplos. Tá? O exemplo, eu vou fazer puramente na forma da teoria de singularidades, mas eu vou explicar direitinho o que acontece conforme a gente vai fazendo. Tá? Olha, peguei uma função da reta na reta, ou mais fácil que isso, não tem, hein? Peguei Y igual a X3. Certo? Se eu quero calcular o conjunto de pontos críticos dessa função, bom, eu estou com a reta na reta, calcular o ponto crítico, eu vou fazer derivado igual a zero. Certo? Se eu derivar igual a zero, eu sei que o zero é o único ponto crítico. Certo? Só no zero que 3X2 igual a zero se anula. Enquanto isso, não tem problema, não. Então, olha, nós estamos estudando o conjunto crítico dessas funções. Certo? Mais ainda, quando a gente for passar para aplicações, nós vamos estudar a imagem desse conjunto crítico. Mas, por enquanto, nós estamos tratando de conjuntos críticos de funções. Bom? Bom, como eu prometi para vocês, peguei a função F de X igual a X3 e vou fazer uma deformação estável. Olha a deformação estável que apareceu aqui. X3 menos TX. nada além disso. Tá? Uma técnica de calcular deformações estáveis. Certo? É fácil de perceber que esse cara é definitivamente a deformação estável. Eu não vou explicar como eu cheguei nisso, mas é trivial. que a gente pode ver com calma durante qualquer curso de singularidades. Tá bom? Mas a grande diferença, como eu mostrei antes, agora eu vou aproveitar aqui para fazer mais um desenho. quando a gente estava trabalhando com a X3 quietinha, né? Eu estava com X e Y aqui. Quando eu fiz o Y igual a X ao cubo, eu estou com uma função mais ou menos aqui, esse cara é tangente, certo? E o ponto crítico X igual a zero é o único ponto crítico. Tá bom? Quando aqui seria para T igual a zero? Quando eu fiz para um T diferente de zero, essa é a minha FT, o gráfico da FT. Por que é importante esse exemplo? Se a gente prestar um pouquinho de atenção aqui, eu tenho um ponto crítico aqui, um ponto crítico aqui, que no caso é um ponto de máximo e de mínimo, certo? Porque a função estava reta na reta, a gente acha os pontos de máximo e mínimo olhando as derivadas. Cálculo 1. Tá claro? Tudo bem? Agora eu vou voltar com o meu texto. Nesse caso, olha, apareceram dois pontos críticos na deformação estável do germe ou da função, tá claro? Opa! Passei muito, volto mais uma. Se apareceram dois pontos críticos, como eu estou dizendo aqui, o número de mil não é dois. Tá claro? Tudo bem? Um bom exercício aqui é fazer a mesma conta para x ao quadrado. Ah, x ao quadrado menos tx. Será que altera o número de pontos críticos se eu faço x ao quadrado menos tx e a deformação estável do x ao quadrado? Tá? Uma pergunta para vocês pensarem um pouquinho. Tá bom? Vamos agora aumentar um pouco a brincadeira. Olha, até aqui eu estava trabalhando com funções. Tá? agora nós vamos trabalhar com aplicações. Tá bom? Nesse caso aqui, ó, a gente está olhando para aplicações. Só um segundinho. f opa, desculpa, que não leio, que é muito feia, mas eu corrijo. Não que melhorou muito, mas que sai de cn0 e chega cp. aqui nós temos um t. Com t maior que 1. Tá? Ah, então eu tenho de c3 e c2, de c2 e c3, de c5 e c7 e por aí afora. Tá bom? Quais são as singularidades estáveis que aparecem nessa brincadeira? O que a gente chama de singularidades estáveis tem a mesma conversa que a gente falou lá atrás. Por que elas são singularidades estáveis? Porque elas aparecem numa deformação estável do gene. Como eu disse um pouquinho rápido no começo, uma deformação estável é aquela que por pequenas mudanças no cara você não altera a estrutura dele. O que é a estrutura? A estrutura é o conjunto singular, o conjunto crítico e da imagem desse conjunto crítico. Tá bom? Uma forma fundamental da gente trabalhar, mas que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas tenho que levantar essa bola para depois vocês tentarem descobrir o que é isso, é estudar os conjuntos de pontos múltiplos que aparecem nos germes para entender como obter as singularidades estáveis. Tá bom? Isso aqui é importantíssimo no estudo de trabalho de pesquisa dentro da teoria de singularidades hoje em dia. E não sou eu que estou dizendo isso, certo? Quem diz isso são vários autores da área que são praticamente os criadores da teoria. Bom, como eu falei para vocês um pouco antes, nós não estamos mais trabalhando com funções, nós estamos trabalhando com aplicações. e eu vou me concentrar um pouco com essa história nos germes do plano no plano. Então, olha, inicialmente nós estamos aqui com aplicações, tá? F de R2 em R2 ou mais recentemente de C2 em C2, tá? Por que mais recentemente? Quando se começou a teoria, em geral, o pessoal estava trabalhando no conjunto dos reais, mas em seguida isso aqui passou a ser feito no geral, tá? Bom, por que que é importante trabalhar com os germes do plano no plano da R2 na R2? Esse é considerado o trabalho pioneiro na teoria de singularidades, tá bom? Ou seja, esse é o primeiro texto considerado de teoria de singularidades na história, tá? Olha quando é, 1955, ou seja, essa teoria começou 61 anos atrás, 61 errei, 66 anos atrás, 7, 6, nós estamos em 1921, certo? 2021, perdão, tá? Mas é importante enfatizar que nós estamos no começo da teoria ainda, tá? E já tem muita coisa feita, é lógico. O que que é importante nesse trabalho? As invariantes que aparecem, ou seja, quais são as singularidades dentro do conjunto crítico? Olha que coisa, quantas singularidades eu tô falando e quantos conjuntos críticos eu tô tratando, certo? Então, o que que o Whitney fez nesse trabalho dele? O Whitney falou, olha, se você tiver uma aplicação estável, o F do R2 no R2, as únicas singularidades do conjunto discriminante, eu vou falar já já o que que é o conjunto do discriminante são as singularidades isoladas, perdão, são as cúspides e os pontos duplos de dobra, number of double folds, double folds significa pontos duplos de dobra, tá? Então, os primeiros conjuntos críticos que apareceram e com singularidade são as cúspides e as dobras, tá bom? Bom, exemplo mais claro do que isso não tem, tá? Vamos pegar F da R2 na R2, tudo bem, xy4 mais xy menos y2, esse cara já é estável, tá bom? Essa é uma aplicação estável, na verdade, esse cara é a deformação estável da aplicação x,y4, se a gente quiser só quietinho aqui, deformei com esses dois caras, com o x, tá? Para fazer a conta. Olhando para esse cara com uma aplicação do R2 na R2, a primeira conta que a gente faz é o conjunto crítico. Quem é o conjunto crítico? Ah, eu vou pegar a DF, o Jacobiano, uma matriz 2x2, e vou olhar para aqueles caras que o determinante da Jacobiana seja igual a zero. Esse é o conjunto crítico de aplicações do R2. No R2, a gente faz no curso de cálculos de R2, certo? Cálculo 3 de várias variáveis. E quem é o conjunto discriminante? É a primeira vez que está aparecendo esse nome aqui, é bom guardar. O conjunto discriminante é a imagem pela F do conjunto crítico, tá bom? Olha, essa F do R2 no R2 está aqui, ela tem como domínio todo o R2, calculando o conjunto crítico dela e descobrimos o que é formado por esses caras. Isso aqui é a derivada desse cara, como ele é do composto 1, o determinante vai ser zero, quando a derivada da segunda coordenada foi zero, 4y3 mais x menos 2y. Para a nossa felicidade, esse cara é uma curva suave, olha, aparece um x aqui que eu escrevi em função do y e aqui tem a descrição desse conjunto, tá? Tirando essa minhoca que eu escrevi aqui, dá para aumentar um pouquinho o tamanho, tá? Esse é o que está escrito como conjunto singular, mas é o que a gente está chamando de conjunto crítico, que é exatamente esse 4x3 mais x menos 2y, tá bom? O conjunto crítico, tá bem? dentro do r2 domínio, que a gente chama de fonte, a imagem, ou seja, agora eu vou olhar para f e vou restringir ao sigma f, restringir ao sigma f, eu vou escrever o x em função do y aqui e levar na conta da f que está lá em cima, que é o x4 mais x4, mais xy menos y2, tá? Fazendo isso, tá? A gente percebe que existem quatro pontos muito especiais nessa brincadeira. Esse verdinho aqui, esse verdinho aqui, cada um deles é levado nesse daqui, que é um ponto de cúspide, esse vai nesse, esse vai nesse, e além disso, esses dois pontos azuis que estão aqui no meio da bolinha que eu estou fazendo, olha, eles são levados aqui. Todos esses pontos vermelhos que eu estou fazendo do conjunto crítico, tirando esses dois verdes, são pontos de dobra. Esses dois já são pontos de cúspide, porque a imagem deles são cúspides, está claro? E esse cara é chamado esse de ponto duplo de dobra, porque ele é um cruzamento transversal, certo? De dois pontos de dobra. Então, nós estamos pegando essa curva, levando pela F e vira essa imagem. Então, quando o Whitney fez as contas dele, ele falou, olha, se eu quero calcular como esse cara já é estável, ele tem um número finito de pontos duplos de dobra e de pontos de cúspide. No caso, eu tenho dois pontos de cúspide e um ponto duplo de dobra. Tá bom? Uma coisa importante que eu quero descrever aqui, está muito grande isso aqui, vamos voltar. Uma coisa importantíssima, tá? Isso aqui, ó, o discriminante, cadê o discriminante? O discriminante é esse conjunto. Quem consegue enxergar um círculo certo, homotópico aqui? Bom, o meu círculo não é nada mais, nada menos do que esse conjunto aqui, ó. Tá? Esse cara é um círculo topológico independente de ele ter pontos críticos, que são os pontos de cúspide, tá bom? E esse cara é que me permite calcular, opa, perdão, a homologia do conjunto discriminante. Olha, a homologia do conjunto discriminante é um objeto topológico que é importante para descrever, tá bom? O pessoal da topologia adora descrever as homologias de conjunto. Nós aqui descrevemos a homologia do conjunto discriminante para alguns casos que nós estamos tratando na nossa palestra, tá bom? Ótimo. Então, olha, o conjunto crítico tem dois pontos de cúspide e um ponto de dobra. Continuando. Agora, eu vou falar do discriminante e o meu normandor, tá? Ou seja, o número de milanor do discriminante. Por que que ele chama número de milanor? Porque a conta aparece igual do mesmo jeito que tá aparecendo? Olha, o discriminante tá na meta, tá na contra-imagem, certo? No contradomínio, tá? Mas o mais importante, por que que ele é chamado de número de milanor? Porque ele é homotópico, homotopicamente, equivalente a um buquê de N menos uma esferas. Quando a gente fez aquele desenho, aqui eu tenho dois menos uma esfera, que é uma esfera só, que é um círculo, tá claro? a dimensão um, tudo bem? Então, se eu quero saber quem é o número de milanor do discriminante desse cara, eu vou contar quantas bolas aparecem no discriminante, quantos círculos aparecem, tem um só. Então, nesse exemplo, o número de milanor do discriminante é um, tá? Poxa, esse exemplo é muito fácil, com certeza, tá? Por que que ele é fácil? Porque você escreveu o conjunto crítico como uma variedade, o x em função do y, né? Ótimo, como um gráfico. Bom, vamos continuar um pouquinho mais. Aqui, eu já peguei um exemplo um pouco mais sofisticado. sofisticado, se vocês olharem para aquele lá, nós estamos com y4 mais xy menos y2. O meu próximo exemplo é z6 mais xz na segunda coordenada, continua sendo de composto 1, tá bom? Aqui fica bem claro quais são os objetos que a gente está tratando. Olha, de novo, nós temos os verdinhos, bom, aqui é o discriminante, certo? Aqui eu estou com o conjunto delta DFT, que é a imagem do conjunto crítico, certo? Tem que achar o conjunto crítico, achar o conjunto crítico é derivar a segunda coordenada, porque ele é de composto 1, e depois fazer a imagem dele, tá bom? fazendo as contas aqui, tá? Aparece que o número de Milner do discriminante é escrito em função do número de Milner do conjunto crítico, aqui o conjunto crítico não é mais suave, mas é uma curva com singularidade isolada, então eu sei calcular o número de Milner, e D é um número que a gente sabe calcular também, que é o número de pontos de cúspide, que ele não está aparecendo integral aqui, mas tem seis caras, tá bom? O que que é importante nesse exemplo aqui? O importante nesse exemplo é que a gente consegue visualizar aquele conjunto discriminante como um buquê de seis esferas, olha que impressionante, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, por que que é chamado buquê de seis círculos? Aqui são círculos porque é dimensão um, porque eles são todos unidos por um ponto, tá? Olha como estava antes, não tinha nada unido por ponto nenhum aqui, mas, a menos de homotopia, todos os movimentos que estão sendo feitos aí são movimentos feitos por homotopia, levam esse cara a esse buquê de seis círculos, tá? É muito interessante nesse sentido, aqui a gente visualiza o cara fazendo as contas por homotopia mesmo, tá? Um detalhe, quem fez toda essa construção e fez esses desenhos, essas figuras, é o professor Aldício da Universidade de Guilândia, nós estamos trabalhando juntos, eu, ele, e a professora Tassiana lá de Guilândia também, nessa teoria, tá? Isso aqui é um trabalho, quer dizer, isso aqui vem da conta, isso aqui é o exemplo que vem do, opa, desculpa, eu voltei para trás, mas eu quero ir para frente. Esse exemplo está nesse artigo do Jim Damon e do David Monde, que são dois dos criadores da teoria, em especial o Jim Damon que é um pouco mais doidos que o David Monde, tá bom? Mas ele está falando da codimensão e a topologia evanescente, aqui o vanishing, do discriminantes, então eles estão estudando discriminantes de aplicações de C2, C2, de CN, CP, depende das dimensões que está, tá bom? Então esse exemplo que nós temos, esse desenho aqui, vira essa figura porque ele é um buquê de seis esferas. Dá para contar aqui, quantas esferas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá? Por isso que é um buquê de seis esferas. Tudo bem? Mais um pouquinho. Deixa só acabar isso e vamos continuar. Referência para esse exemplo, para essas contas, para estudar o discriminante, o trabalho do bem não é importante, tá? Outras referências para estudar o conjunto de pontos múltiplos que eu falei para vocês e não vou entrar em muitos detalhes, apesar que ele vai aparecer em definição daqui a pouquinho nessa palestra, tá? É o trabalho do Montalbi, do Marari, da Cidinha Ruas, que é uma das grandes inspirações para o meu trabalho de seguida com o pessoal que trabalha comigo. Tem meu trabalho com o Vitor Hugo e com o Daniel Educovics e também e também o trabalho do Aldício, que foi meu aluno de mestrado, depois aluno do doutorado do Vitor e agora é um grande parceiro no desenvolvimento da teoria, tá? Para calcular os conjuntos de pontos múltiplos na fonte, esses trabalhos aqui são fundamentais. Tem outros, mas a gente só está fixando com N maior igual que P, tá? Se quer calcular na meta, tá? Na meta é fazer o discriminante, achar o conjunto de pontos múltiplos. Na meta tem esse artigo que foi feito por mim, pelo Aldício, para aplicações de Corranc 1, de CN e CN também, e depois foi feita uma generalização desse trabalho pelo Aldício, pelo Guilherme Penaforte Sanchis, que é espanhol, e pelo Marcelo Escudeiro Hernandes, que é lá de Maringá, tá bom? E eles fizeram um algoritmo para apresentar, para mostrar quem são os invariantes que aparecem nessa conversa, tá bom? Por que é importante estudar conjuntos de pontos múltiplos? Porque existem algumas perguntas que só se respondem se você tiver claramente esses conjuntos, tá bom? Quais são essas perguntas? Olha, eu vou citar duas aqui, vou falar um pouco sobre elas. Quando você tem uma deformação que é maximal ou N maximal, olha, de novo, eu peguei uma deformação estável de um germe finitamente determinado, não estou falando que é finitamente determinado nessa palestra, mas são aqueles que são do primeiro objeto de estudo, além dos estáveis, certo? Os estáveis são caras gordos que têm uma família grande aberta de elementos que são equivalentes a ele, e os outros já não têm uma família aberta de equivalência, tá bom? Mas o que que é importante, olha, é a comparação entre os reais e os complexos, de novo, tá? A mesma coisa aqui. é que todas as singularidades zero estáveis aparecem na complexificação, aparecem também como germe real, tá? eu vou fazer os exemplos para deixar bem claro isso. Além disso, tem uma outra pergunta que é uma pergunta puramente topológica e muito mais sofisticada, aqui é contar singularidades estáveis que aparecem, se aparecem nos reais, ótimo. Um bom exemplo para isso é esse cara aqui, que aparecem todas as singularidades, certo? Como números, como elementos reais dentro do R2, então o conjunto de singularidades dessa F aqui são todos reais, tá? Mesmo que o conjunto discriminante seja nos complexos, tá? Bom, outra pergunta importante, quando você tem uma boa deformação real, você tem uma boa deformação real, quando a imagem real, ou seja, pensada como a função de Rn e Rn, tem o rank n-1 da homologia, certo? Do mesmo jeito que o rank da homologia da complexo, tá? Então você tem que saber calcular o discriminante complexo, calcular a homologia do discriminante e ver se o rank da n-1 menos 1 homologia tem o mesmo rank desse cara, tá? E a pergunta é, bom, primeiro, duas perguntas, achar boas deformações reais, quando que um cara é uma boa deformação real e quando que uma M de deformação é maximal, tá bom? e o David Moni ainda perguntou uma coisa mais sofisticada, olha, achar as Rn maximais não é tão complicado quanto achar as boas deformações reais, tá? Mas o David Moni ainda perguntou, será que toda deformação real é maximal? Tá? A pergunta que está em aberto até hoje, nós estamos tentando responder, tentando achar um ponto de exemplo e não conseguimos até hoje, já faz alguns anos que a gente trabalha. Antes do nosso trabalho, tem esses, todas as singularidades simples, eu não tratei o que são singularidades assimples, mas são aquelas que não são estáveis, mas são muito boas, tem um número finito de órbitas dentro da sua órbita, nem estou falando o que é a órbita aqui, mas é para quem já está acostumado com a teoria, todas as singularidades, mas de corranque minimal, tem uma deformação maximal e todos os germes de corranque minimal e codimensão 1 também tem uma deformação maximal, mas não é todo mundo assim, está bom? Isso aqui são conjuntos bem limitados dentro de todos os germes de codimensão finita que a gente pode tratar nessa conversa. E um exemplo que já tem conhecido por aí, que esse germe é simples de corranque 2, mas não tem uma deformação maximal. Aqui, corranque 1 teria que ser quando N igual a P, aqui eu estou de R2 em R2, tá bom? Referências para essas contas que nós já falamos aqui atrás são o artigo da Maria Rua, da Cidinha, da Roberta, que é professora lá do ICMCUSP, e o Joaquim Riga, que é um alemão, que morou um tempo aqui em São Carlos, que voltou para a Alemanha depois e tinha uma boa parceria com o pessoal daqui, tá bom? A grande referência para boas deformações reais é o trabalho do David de Monde com Washington Marat, detalhe, aqui é de C2 em C3, não é mais N maior igual que P, mas o N é menor que P, 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 e eles falam, olha, esses dois caras têm boas deformações reais, ótimo, se esses dois têm boas deformações reais, será que eu não consigo mostrar outros caras que têm boas deformações reais, então o nosso principal objeto de estudo hoje em dia, tá bom? São os germes de R3 em R3, tá? Dentro desse conjunto aqui, olha, se a gente prestar atenção nesse teorema, esse teorema é do Marar Montal, do Marar equipabilitário, desculpa, não era para fazer essa borreira aqui, tá? Ele fala que todos os germes simples formam essas famílias aqui, não existe outro germe simples, que antigamente a classificação de singularidades era dada através dos germes simples, que são uma forma mais trabalhável, tá? Todos esses caras são em maximais, tá bom? Porque eles são todos de corranque 1, certo? Dentro do maior corranque possível aqui, tá? E eles são maximais. A pergunta, eles têm boa deformação real? Boa pergunta, até hoje ainda não se sabe, nós estamos tentando provar quais desses aqui têm boas deformações reais ou não. A gente já achou alguém que tem boas deformações reais, se eu não me engano, é esse 5,2, mas eu não vou falar sobre isso nessa palestra, não, tá bom? Mas existe uma questão que eu já vou falar pra vocês, que é a pergunta feita pelo Rieger e pela Ruas, num outro artigo, que fala de m deformações de germes simples, tá? Do tipo sigma n menos p mais 1, de rn em rp com n maior igual que p, tá? Eles falam, nós não temos um germe de corranque mínimo, tá? Essa modalidade positiva é um objeto de estudo muito grande dentro da teoria, sem uma m deformação, tá? Bom, aqui eu estou dando a descrição dos pontos múltiplos na fonte, não vou entrar em detalhes nisso, descrição dos pontos múltiplos na meta, eu vou falar nisso nos exemplos com bastante cuidado, tá bom? Pra gente continuar a nossa teoria, tá? Antes de responder essa questão, nós vamos estudar um pouco quem são os caras aqui do R3 no R3, tá? Fiz as definições que precisa, vou trabalhar agora com germes de C3 em C3, mas fazendo sempre desenhos reais, que é o que a gente enxerga. Quais são as singularidades zero estáveis, ou seja, quais são as singularidades isoladas nessa brincadeira? Olha, tem um pontinho verde aqui, tem um pontinho amarelo aqui, e tem um pontinho preto aqui, certo? Cada um descrevendo singularidades estáveis de aplicações de C3 em C3 ou de R3 em R3. Esse cara é o famoso rabo de andorinha, tá? É um monogerme, só tem, isso aqui é discriminante, tá? Eu tô na meta, só tem um ponto lá da fonte que chega nesse cara. aqui não, aqui eu já tenho dois pontos, é um ponto duplo, tá? Que chega numa curva cuspidal, olha a curva cuspidal, encontrando um conjunto de pontos de dobra, é uma singularidade que chama de A2-1. E aqui nós temos três famílias, três superfícies de dobra se encontrando num único ponto de dobra, que é um ponto triplo de dobra, um cruzamento transversal de três curvas de pontos de dobra, na verdade de três planos, como tópicamente, de pontos de dobra, tá bom? Aqui são as singularidades estáveis que eu descrevi lá atrás, que são as singularidades de dimensão 1, olha, aqui eu tenho uma corvinha azul, aqui eu tenho uma curva vermelha, aqui uma curva azul, uma curva vermelha, que são os caras que eu tô descrevendo aqui de uma maneira mais explícita, são pontos de cuspid, um eixo cuspidal, cada um ponto desse é uma cúspide, e aqui um cruzamento transversal de dois conjuntos de dobra, tá bom? Essas são as singularidades que podem aparecer em aplicações estáveis do R3 no R3 ou de C3 em C3, tá bom? Bom, esse desenho é o mesmo trabalho que nós temos lá, o mesmo exemplo, só que aqui eu tô pegando dentro do C3 fonte, esse cinza aqui é o meu conjunto crítico, esse cinza no C3 meta é o conjunto discriminante dessas duas superfícies, dentro dessa superfície nós temos os conjuntos de pontos múltiplos na fonte que é essas curvas vermelhas e essa parábola aqui azul chegando na imagem nessa curva azul e aqui eu tenho um cruzamento de pontos de dobra formando esse desenho aqui, tá bom? Só pra ilustrar o desenho importante que a gente faz. Uma descrição dos conjuntos de pontos múltiplos feita pelo David Mondi que é muito importante é como desdobrar esses caras, né? Por isso que a gente chama algumas vezes desdobramento. Eu tô com esse cara no C3, o meu C2 que ele pôs aqui é nada mais, nada menos do que a projeção do conjunto crítico em C2, certo? Como o conjunto crítico é uma superfície que você pode projetar em C2, apropriado essa projeção, não vou fazer qualquer projeção pra perder esses objetos, e eu levanto esse conjunto pro C3 pra separar, olha, aqui eu tenho um pontinho amarelo chegando nesse aqui, é um só chegando, certo? Então, é um ponto monogerme. Aqui eu já tenho dois pontos chegando nele, esse é amarelo e esse é amarelo, certo? Então, esse cara vai me dar um ponto duplo aqui na frente. Tem os dois verdinhos, opa, perdão, cadê meu mouse? Perdi meu mouse, achei. Esse daqui é monogerme, chega aqui, mas ele encontra com o outro que vem nesse azulzinho. Esse é um ponto A21 que eu falei pra vocês antes. Então, aqui a gente tem a descrição desses genes de uma maneira bem bonitinha. Fazer isso não é trivial, exige muita conta no computador, tá? sabendo usar matemática pra fazer essas contas, tá? Matemática literalmente de singularidades e álgebra comutativa. Agora nós vamos ver um pouquinho da topologia que eu falei pra vocês. Por enquanto, eu tô descrevendo aqui a geometria do discriminante. Olha, o meu discriminante é formado por uma superfície de pontos de dobra, curvas de pontos de cusco e de pontos duplos e pontos de rabos de andorinha ou só luteios. Certo? Agora nós vamos estudar um pouco pra entender a topologia do discriminante desse cara. Mas não desse. Nós vamos pegar uma deformação estável, tá? Nós estamos pegando esse cara fazendo uma deformação. Isso é uma seção da deformação estável porque a deformação estável tem quatro parâmetros. nós estamos procurando as boas deformações reais, as maximais. Nós fixamos dois desses parâmetros que são importantíssimos pra ver o que acontece com o germe real. Aqui nós estamos fazendo o germe complexo. Olha a notação FC aqui, tá? E nós vamos ver que esse cara tem três rabos de andorinha, seis pontos duplos do tipo A21, cruzamento do eixo cuspidal com um plano de pontos de dobra. e três pontos triplos de dobra, certo? Aí nós vamos fazer o quê? Bom, eu tenho que fazer uma deformação versal desse germe. Não vou fazer a deformação versal porque eu já disse que tem quatro parâmetros, mas eu fiz uma só com dois parâmetros. DZ4 mais UZ3, tá? Bom, fazendo essa conta, tá? Opa, desculpa. A gente vai descobrir para quais valores U e V dentro dessa família, aqui eu tenho uma família de aplicações, tá claro? Nós temos como são as singularidades reais que aparecem na deformação, tá? Então, eu escrevi esse cara como a deformação versal e ele quer ver agora para cada par U e V quais são as singularidades reais que aparecem e que tipo de singularidades elas são, tá? Aqui é a construção dos objetos algébricos e a construção algébrica dos objetos que nós estamos trabalhando, aqui é o conjunto crítico, aqui são os conjuntos para dar os rabos de andorinha e tudo mais, não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mesma construção para esses caras, tá bom? Mas nós vamos analisar quantos pontos do tipo A3 aparecem, quantos pontos do tipo A3 que eu falo são rabos de andorinha, quantos pontos do tipo de pontos duplos de dobra e por aí vai, tá bom? Aqui nós fazemos a conta para chegar à conclusão, olha, esse é importante, que nessa região o 2 aqui eu tenho 3 pontos de rabo de andorinha para cada U e V dessa região. se eu tenho 3 rabos de andorinha, quando eu fiz a complexificação ali atrás, a gente já viu que tinha 3 rabos de andorinha, pô, então esse cara tem o número de rabos de andorinha que a gente precisa. Agora eu vou fazer o número de pontos triplos, tá? E vou chegar à conclusão que aqui eu tenho também pontos triplos, são o segundo, cadê meu V2? Aqui, tem 1 real, tá? Se a gente voltar lá para trás, quantos números apareciam na complexificação desse cara? Só um segundinho e a gente chega aqui, 1 ponto triplo, opa, então aquele cara está bom, ele tem só 1 ponto triplo e ele apareceu, certo? Então, além dos números de rabos de andorinha serem iguais, o número de pontos triplos também são iguais, tá? Agora eu vou ver o número de pontos A21. Quando o número de pontos A21, eu vou fazer as contas, tá? Fazendo essas contas que é uma coisa técnica, nós obtivemos aqui, olha, uma seção, opa, perdão, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui que eu quero chegar aí, tá? 3, na seção C3, cadê o C3 nessa brincadeira? C3, olha ele aqui, ó, é isso que a gente estava procurando. Uma coisa que eu quero enfatizar, esse 4 que aparece aqui, tem alguém aí sobrando, tá? Mas isso que está sobrando não atrapalha em nada as minhas contas, porque o número que aparecia lá era 3 também, tá? Mas isso não é um detalhe que a gente precisa entrar agora, não, tá? Então, esse cara é minimal de co-rank 1 e não simples. Esse aqui é um dos que nós estamos estudando agora, tá? Desculpa. Aqui, esse cara, tá? Por que que eu quero estudar esse cara? Eu não vou ver quais são os caras que aparecem, mas eu vou ver direto na topologia do discriminante, tá? Eu quero agora mostrar para vocês em 3, 4 minutos como é a topologia do discriminante. Se a gente vai fazer o discriminante desse cara, a gente vai obter uma superfície. Dentro dessa superfície, nós temos o conjunto crítico, que são aqueles pontos em azuis e vermelhos, verde e amarelo que tem aqui, tá bom? Então, olha, olhando para o conjunto crítico dentro do discriminante, e a gente fez uma triangulação em vértices, faces e arestas, tá vendo aqui, ó? É exatamente esse cara, tá? Tudo bem? Isso no conjunto real, para algum par U e V, que eu fiz a conta lá e deu direto isso. Aqui é que era o que eu queria mostrar. Olha, característica de Euler, característica de Euler é V menos A mais F. Eu tenho V, o A e o F, calcula a característica de Euler. Tá aqui, deu 3. Por outro lado, a gente sabe que a característica de Euler é a soma alternada do posto das homologias. Aqui eu estou com dimensão 2, eu tenho homologia em H0, homologia H1 e homologia H2, tá? O que é importante nessa brincadeira? Olhando para a característica de Euler, sendo 3, eu troco aqui, como eu sei os dois postos das outras duas, da homologia H0 e H1, que eu consigo achar quanto é o ranking da homologia 2, tá? Por que que eu quero calcular o posto da homologia? Porque eu estou querendo ver se esse cara tem uma boa deformação real, então o posto da homologia é importante, tá? Tudo bem? nesse cara, preparo e ver que a gente fez a deformação aqui que não está aparecendo, nós só conseguimos duas esferas ou dois tetraedros, é nesse desenho. se vocês tiverem um pouquinho de paciência, vocês vão ver que eu tenho um tetraedro descrito aqui e tenho um outro tetraedro descrito embaixo, tá bom? É isso que nós estamos fazendo nesse caso, tá? Bom, nesse caso, o meu exemplo não ficou bom, daqui a pouco eu conto o porquê, eu tenho mais um, dois minutinhos aqui, vou fazer mais um exemplo, olha, peguei um outro paru e v dentro da mesma família, peguei uma deformação e vou calcular, tá? Achei sete pontos reais que são esses pontinhos amarelos e verdes aqui na meta, tá? E eu quero ver a topologia do conjunto discriminante, tirando o conjunto discriminante, deixando só o conjunto crítico deles, eu faço a triangulação e obtenho um tetraedro nessa brincadeira aqui, tá bom? Tá? E vou chegar, opa, desculpa, o que aconteceu aqui? Eu tô aqui, voltei pra cá, fiz a mesma brincadeira, vamos ver se ele tem uma boa deformação real, bom, fui procurar a característica de Euler, achei a característica de Euler usando V menos A mais F, usei a conta da soma alternada das homologias pra chegar à conclusão que o ranking desse cara é três, tá? Nós vemos duas esferas nessa conta, três esferas nessa conta, eu não mostrei no desenho, porém, o número de mil número desse cara é quatro, então eu nunca consegui quatro esferas pros pares U e Vs que tem aqui, tá bom? Aqui é um outro exemplo que eu só tô fazendo discriminante, tá? Olha, aqui eu tenho um tetraedro, um outro tetraedro, eu tenho duas esferas aqui, só pra mostrar como é que a gente estuda a topologia do discriminante, tá bom? Nesse caso, com K igual a 5 aqui, X5Z2, nós temos um tetraedro aqui, outro tetraedro aqui, tem um outro tetraedro aqui que não apareceu, mas o Mi Delta é quatro, deveriam aparecer quatro tetraedros, também não conseguimos mostrar que esse cara tem uma boa deformação ou não, a gente continua sem saber essa resposta, tá bom? Só pra completar, aqui nós fizemos as contas e acrescentamos os invariantes, e aqui são as fórmulas que a gente usou pra calcular o número de Milner do discriminante, o número de Milner dos pontos duplos, tá na meta, e o número de Milner do Delta 3, que tá na meta também, usando um artigo do Kevin Houston, que é muito importante nessa hora. Bom, por enquanto eu vou encerrar a minha palestra, tá aqui. Feito. Bom, professor, em nome de toda a comissão, dos professores e todo mundo que tá aqui presente, eu agradeço pela sua palestra, tá bom, professor? Beleza. Ó, pessoal, antes de eu abrir espaço para as perguntas, eu tenho só dois recadinhos rápidos. A gente vai dar uma pausa aí agora, assim que a gente finalizar aqui, e a programação vai voltar a partir das 7 horas com a palestra do Wanderlei Rorita, tá? Também vou lembrar vocês de responder o formulário caso vocês ainda não responderam, certo? E aí, a partir de agora, eu abro para perguntas, tá? Se alguém for mandar a escrita, eu também vou ler para o Marcelo. Bom, só queria fazer um comentário, né? Primeiro, agradecer o Marcelo pela palestra, né? O Marcelo é um dos grandes nomes aí hoje da teoria de singularidades aqui no Brasil, né? Então, é uma honra a gente também ter a presença dele aqui nesse evento, né? Porque ele engrandece bastante aqui o nosso evento, né? E acho que eu não tenho nenhuma pergunta específica, mas achei muito interessante a maneira como ele mostrou que dá para perceber, assim, a teoria de singularidades, quantas vertentes ela tem, né? Que você pode estudar do ponto de vista algébrico, você pode estudar coisas da geometria, coisas da topologia, né? Então, acho que foi um bom, uma boa maneira de apresentar que é uma teoria nova, mas que tem uma interface com várias, com as várias áreas da matemática, né? Então, agradeço, Marcelo, pela oportunidade. Só um comentário, João, primeiro, agradeço pelos elogios, né? Mas não sou tanto assim, não, isso é só conversa. mas o bom dessa palestra é que eu tentei mostrar, né? Essa palestra, na verdade, o nome dela é um panorama em teoria de singularidades, ou seja, eu tentei mostrar algumas coisas que estão sendo feitas atualmente, que são muito importantes aí dentro da teoria, certo? Mas tem muita coisa para ser feita aí dentro dessas várias vertentes, tá bom? Ó, Pedro, ali, parabéns pela palestra, professor Marcelo, eu concordo com o João, sensacional ver essas possíveis vertentes e aplicações. Obrigado, Henrique. Uma coisa que eu também acho importante, eu não consigo ver graças, desculpa a sinceridade, né? Em palestras que só tem textos, 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 então, eu fiz questão de mostrar uma palestra em que eu tenho figuras, desenhos e objetos para a gente visualizar um pouco essas coisas, porque sem visualizar essas coisas fica difícil de trabalhar, só usando álgebra e essas coisas, mas é importantíssimo ter álgebra, certo? Agora, nessa questão das deformações reais, é importantíssimo visualizar o discriminante e poder olhar quantas esferas aparecem no discriminante, que são os tetraedros e as circunferências e tudo mais. Para isso, gente, só usando métodos computacionais e alguém que saiba programar dentro do Teoria de Singularidades, que é o caso do Aldício, que trabalha com a gente já há bastante tempo, um excelente programador e um excelente programador de questões de matemática, tá bom? Tanto na visualização quanto na parte algébrica. Só isso. Pessoal, se mais ninguém tem nada a dizer, eu gostaria que vocês abrissem os microfones e dessem uma salva de palmas para o professor Marcelo. Muito obrigada mais uma vez, Marcelo. Alô, obrigado a vocês, tá bom? Marcelo, um abraço. Alô, Luciana, um abração, um abração para todos. Um abraço, um abraço, um abraço, tchau. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Alô. Até a próxima. E de preferência que é presencial. Olha, eu faço questão, tá? Faço questão. Se Deus quiser, logo no começo do ano, quando me tirem, eu vou aparecer por aí. Se bobear, até antes do ano. Você sempre é bem-vindo, viu? Com certeza. Obrigado. Até mais. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau.